Música 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 Olá pessoal Este é o Cabralho Num mapa Num banho De Apetitivo Colossos E Música Vamos lá para reventar tudo Para reventar isto tudo Música 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 eu tenho que fazer a das costas eu tenho que fazer a minha vida eu tenho que fazer a minha vida Ah, fio. Ahhhh Ahhhh Vamos lá para poder subir É um minuto, não era isso A gente está aqui A gente está aqui Ah, oi, oi, oi Oh, olha só Oh, olha só Oh Ai, ai, ai Oh vai embora vai embora vai embora perfeito perfeito agora pode ser vamos defender isto agora vai onde é que vamos defender isto vou jogar aqui a zaniata oh com graças a zaniata vai estragar isto ou não a verdade 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 eva que a verdade a verdade eu sono aqui Ok, galera, reflux no top. Venga, vem aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Olá! Quebrona! Foda-se! O que é que eu fui atrás da gaja que estava assurdo? Pelo amor de Deus! Dá para ver o jogo na paladinha Vámonos... Vámonos! 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 Experienção de tranquilidade Experienção de tranquilidade Obrigado! Foda-se! 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 Embrace tranquilidade Vóta-lás! Parece que eu vou dar o que estou a luchar Marcha de lives Vámonos! Foda-se! Foda-se! Justou algo de Foda-se! O que é isso? Ele está ali. Tch Carasso O que é que eles vêm em cima? O que é que eles vêm em cima? O que é que eles vêm em cima? Graças! Granda baixa Tava a ser que eles não conseguem É muito bom O que é que eles vêm? A repetição é um caminho A repetição é um ao final O que eles vêm? 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 A Tracer está me a dar Baileric Baileric e da Tracer Baileric e da Tracer Baileric e da Tracer Vamos a aviar Vamos a aviar Baileric e da Tracer Onde esta BX? Vamos aviar para isto Experimente de tranquilidade Não dá nada Deve estar aqui inventando a pólvora Porra Porra Deve estar aqui Não é verdade, não é verdade Oh gente, que razão de esta merda Ooooooh O que é que está ali nos correstos? Vamos, 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 vamos Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vamo buscar por aqui Se inscrevam o canal O que tão gostam Eu voltei E mais uma vez Sou o Cabracho e foi fixe